Olá, meu querido! Tudo beleza? Seja bem-vindo aqui no canal Dicas do ATT e Companhia. Que bom que você está aqui! Eu sou o Alex Júnior e no vídeo de hoje eu vou apresentar para você o sofá 4 lugares Linoforte Dublin com assento retrátil, encosto reclinável e também baú. É verdade, esse sofá ele é diferenciado porque ele tem um baú. Lembrando aqui que ele é revestido em tecido suede para trazer aquele conforto para você. Então vem aqui comigo, vamos dar uma olhadinha nele mais de perto. Fabricado com material de alta qualidade, o sofá Linoforte Dublin possui excelente durabilidade e entrega bastante conforto. Com design elegante, ele conta com estrutura em madeira de reflorestamento e revestimento em tecido suede. E meu querido, para elevar ainda mais a sensação de aconchego, esse sofá foi preenchido com fibra de poliéster siliconizada e espumas D23 e D33. Projetado aí com assento retrátil, encosto reclinável com almofadas fixas. Lembrando que a capacidade dele é até 120kg por assento, tá? Não é legal, gente? Então assim, ele é um sofá diferenciado. Já deitei aqui nele, já experimentei, já estiquei minhas pernas e realmente ele é um sofá de qualidade e aconchego. Olha só aí a espessura aí do assento, da espuma, né? Densidade D33. Olha só como é grande esse baú. Dá para guardar bastante coisa mesmo. Lembrando que a abertura dele é em pistão, tá? É bem mais prático mesmo para abrir e fechar. É bem prático. Lembrando aqui também que a largura desse sofá é 2,30m. 2,30m de largura. Agora o que eu fiz aqui? Eu deitei totalmente aí o encosto dele e puxei ele por completo. Para você ter ideia, ele é aberto, bate aí 1,54m. É uma maravilha de fato, de estofado. Gostei muito dele. Logo quando ele chegou aqui na loja e eu já fiz questão de filmar aí para você. Agora o que nós vamos fazer? Como de costume, né? Nós vamos ir lá no aplicativo da Casas Bahia e ver como que está a avaliação desse sofá. Vem comigo então. Bom, já estou aqui com o aplicativo aberto, tá? O modelo que eu estou apresentando, a cor que eu estou apresentando no meu vídeo é justamente turquesa, essa daqui. Tem também a cor capucino, ó. Como você pode ver, tem a cor capucino. Tem também aqui a cor café. Eu vou deixar o link dessas cores aqui na descrição para você, tá? Para facilitar a sua vida. Você vai vir aqui na descrição, vai clicar no meu link e você vai ser direcionado aí para o site da Casas Bahia. Então, vamos rolando aqui para baixo mais um pouquinho. Se você quiser pegar as dimensões aí, ó. 1,6m de altura, 2,30m de largura, 98cm de profundidade. Ele fechado, aberto, dá aí 1,54m. Então, chegando aqui na parte da avaliação, nós temos um total de 156 avaliações e uma boa média para esse sofá, porque é até 5 estrelas e ele tem uma 4,5, né? No total de avaliação, ele tem 4,5. Realmente é uma boa média, tá? Talvez muita gente tenha pensado assim, ah, mas essas avaliações aí, elas são manipuladas. Não, de maneira nenhuma. Tem produto aqui que tem média de 2 estrelas, 1 estrela, né? Nem todos os produtos tem uma média aí de 4,5 estrelas não, tá? Esse sofá aqui, de fato, ele é diferenciado. E aí você vai aqui, ó. Você pode ir pesquisando aqui todas as avaliações, né? Que o pessoal que já comprou comentou. A maioria aqui é 5 estrelas. Algumas pessoas falam do ponto positivo, do ponto negativo e é muito importante na hora de tomar a decisão. Eu testei ele aqui na loja, achei ele bem confortável mesmo. Eu espero que de alguma forma você goste também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se não é inscrito do canal, venha fazer parte da Família Dicas do APP. Se inscreva no canal, tá? E compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!